Alô raça negra, alô fundo de cristal, alô país, alô mundo do samba, alô manchete A luta meu povo A capoeira não é brincadeira, o som do negro é universal Canta capixão de toda a prosa, é a raça negra no seu carnaval E a capoeira não é brincadeira, o som do negro é universal Canta capixão de toda a prosa, é a raça negra no seu carnaval Olha pra mim que me bola, me bola no teu colombo Vamos lá, vamos lá, África Na chama de rolar, e a raça negra no seu carnaval E a raça negra no seu carnaval Canta capixão de toda a prosa, canta capixão de toda a prosa, é a raça negra no seu carnaval Acro-americano e sorriu E aí! Com o seu desejo de cansa, braço forte não cansa É o negro se meia do amor Olha quem tem, quem tem magia É, 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 lula E vem na boca da ferro É, lua dela E a voz que vem de lá Da favela E a daqueira não é pensar Olha quem tem, quem tem magia É, é, lua dela E vem na boca da ferro É, lua dela E a voz que vem de lá É, lua dela E a daqueira não é pensar Olha, lua dela sendo negro Sempre o tempo trabalhando, construindo esse gigante Na raiz, na raiz A bandeira tá igualdade, se provada pelo mundo Eu tô vendo a ser livre, vem comigo A capoeira não é perrengada, chegou o pilário O som negro é o que eu me ensar Quando a gente sobe todo a porão E a raça negra no seu carro, e o meu porão A capoeira não é perrengada, chegou o pilário O som negro é o que eu me ensar Vai, Cachinha! Vai, Mangueira! A capoeira não é perrengada, chegou o pilário